Boa noite, prefeito. Tudo bem? Olá, Henrique. Tá bom? Tudo bem. Omar... Henrique, né? Isso, Henrique da TV Todo Dia. Olá, tudo bem? Tudo bem. Omar, eu acabei de receber a informação de que o senhor desistiu de uma possível candidatura à Prefeitura de Americana. Procede? Sim. Certo. O senhor se reuniu ali no partido? Achou que foi a melhor escolha? Não, eu acho que o pessoal tá com vontade de participar, nada mais justo do que cada um pleiteia do jeito que achar melhor, né? Eu tenho um monte de coisa aí, compromissos assumidos com a minha indústria, com as coisas que eu tô fazendo. Então, hoje eu não posso me dedicar como eu me dediquei a outras vezes, quer dizer, eu tenho que pôr minha casa em ordem também, né? Então, eu não vou sair, não. Vou ficar na minha, aqui, numa boa. E o partido parece que vai fazer, fizeram reunião aos vereadores, eles vão fazer uma coligação com o Partido Republicano e vai lançar o Renato Martins como prefeito e o MDB vai indicar o vice. Ah, o vice do Renato Martins. Então, no caso, o senhor, como ex-prefeito, não vai apoiar o Chico na reeleição? Não, eu vou ficar à parte, não vou apoiar ninguém, vou ficar quietinho, vou ajudar meu neto, eleger meu neto, vereador. Eu vou ficar quieto, eu acho que já dei minha contribuição. Tá certo. Entre o Renato Martins e o vice do MDB e o prefeito Chico, então o senhor prefere ficar neutro? É. Perfeito. E dentro que eu teria que apoiar quem tá no meu partido, né? Que é o Renato, né? Uhum. Mas o senhor vai participar de eventos, da coligação? Tá certo. Perfeito. E em relação ao Chico, o senhor não vai participar, então, de nada relacionado? Não, eu acho que o Chico já tem bastante gente lá com ele, né? Então, não deixa ele seguir o caminho dele. O Marco, acabei de falar com o Molina, o Ricardo Molina, ele disse que o Republicanos não terá a candidata a prefeito nem a vice. Tá bom, paciência, o que eu vou fazer? Mas o senhor tinha falado... O problema é dele, né? Mas o senhor tinha falado pra mim que na coligação ficou definido que o Renato Martins, do Republicanos, ia sair a prefeito, né? Agora o problema é dele, né, Henrique? Se não tiver, paciência. Eu tô fora também, estou ligando pra sair. Se não for, paciência. Vou ficar eu batendo boca com os outros. Mas terá ou não? Como é que eu vou saber? Se ele é do partido, fala que não vai ter. Então, tem que seguir ele, ué. Então tá certo. Obrigado. Ô Maré, em relação à Maria Giovanna, o senhor tem algum posicionamento de apoiá-la? Não, não tem nada. Eu tô fora dessa campanha. Tá. Tá certo. Com esse posicionamento do Ricardo Molina, então o senhor disse que tá fora. Ué, o que eu vou fazer? Fazer milagre? Deixa eles que se virem. Tá certo, Omar. Obrigado. Boa noite, viu? Ah, boa noite.